Vamos que vamos galera, vamos abração, e não vou fazer mais um vídeo aqui, curta, se inscreve, compartilha aí, dá essa moral aí galera, valeu, olha que quadro lindo, dá uma olhada, esse quadro foi do 5, 5, do literário na fonte nova, valeu Aníbal, ele me deu esse quadro aí galera, para deixar vocês lindos, como é bonitão esse quadro, acho que eu vou até mostrar aí, olha galera, que quadro lindo, não sei se vocês estão dando para ver aí, então é isso aí, obrigado Aníbal, valeu galera, então vamos com mais um vídeo aqui falando do Leão, galera, Lucas Arcanjo sofre uma entosse no tornozelo e é dúvida para o próximo jogo, aí vocês escrevem aqui, se Lucas Arcanjo merece a titularidade, cadê aquele goleiro rapaz, que foi contratado, Rodrigues, esqueci o nome dele agora, do Vasco, cadê o Batman, cadê ele rapaz, contrataram o cara machucado foi, aí botaram o Dalton, a galera está meio assim, dúvida com o Dalton, mas acho que o Dalton vai fazer uma boa partida, o goleiro Lucas Arcanjo é dúvida para o próximo jogo do Vitória, o jogador sofreu uma entosse no tornozelo direito, e iniciou o tratamento nesta segunda-feira, dia 29, dia em que marcou a representação do elenco após o empate contra o Havaí, ele será avaliado nesta quarta-feira, a América vai jogar, não sei, eu acho que tem que poupar ele, tem dois goleiros, não sei cadê o outro, mas contrataram ele machucado, quero que o Vitória vá falar se contratou o goleiro machucado, tá bom galera, então curta, compartilhe, se inscreva, dá essa moral aí, uma ótima noite, valeu galera!